A rocha paredão Isso é a pegada do Paulo Lovás, bebê Figura J.B. Sem definir, sem modular A gente segue se encontrando na cama Vai se amando, o importante é se pegar Quatro paredes em nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal Mas se pega como amantes A gente não tem nada sério Mas ciúme é constante Tem namorado nem picante A gente briga igual casal Mas se pega como amantes A gente não tem nada sério Mas ciúme é constante Tem namorado nem picante Isso é a pegada mais diferente do Brasil Sem definir, sem modular A gente segue se encontrando na cama Vai se amando, o importante é se pegar Quatro paredes em nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal A gente briga igual casal A gente briga igual casal Mas se pega como amantes A gente não tem nada sério A gente não tem nada sério Mas ciúme é constante Tem namorado nem picante A gente briga igual casal Mas se pega como amantes A gente não tem nada sério Mas ciúme é constante Nem namorado nem picante Renato, sou de quebra-gulor Valedão, mete, mete Isso é Paulinho Novaes Puxa, JD Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca com o coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um egomão E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvir dizer que sua boca esqueceu E a boca esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi porra Isso é a pegada do Paulinho É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um egomão E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvir dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga feito louca Me liga feito louca Esqueceu foi porra Ouvir dizer que sua boca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Isso é Paulinho Novaes A rocha paredão A rocha paredão Isso é Paulinho Novaes Segura o hit Ela fala que quer crime Eu sou criminoso Ela é da zona sul Eu sou o criador Ela fala que me ama Mas não me engana Que vagabundo nato Não se apaixona Mas se foda Se é o bicho Pode foder comigo Que eu vou foder contigo Te pesam com perigo Ela gosta de bandido Realmente é envolvido Que patricinha louca Entra no carro Bicha agora Vamos dar o giro Um beijo Ela nos almo Ela vê o rio todinho Pega a visão Como o complexo Tá lindo Como o complexo Tá lindo Tá na paz de Deus Que permaneça Essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili Dos amigos Que estão privados Saudade Bati no meu peito Dos cria Que não estão mais aqui Aqui Olha a pegada Diferente do Brasil Suíga, JT Rasga, menino Ela fala que quer crime Eu sou criminoso Ela é da zona sul Eu sou criado rodo Ela fala que me ama Mas não me engana Que vagabundo nato Não se apaixona Na minha cebola Céu bicho Pode foder comigo Eu vou foder contigo Meizão com perigo Ela gosta é de bandido Nelvitch é envolvido Que patricinha louca Que entra no carro Bicha agora Vamos dar o giro Mete ela nos almo Ela vê o rio todinho Pega a visão Como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na voz de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Oh, 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 oh Peça a lili dos amigos Que estão privados Lê, lê, lê Saudade batir no meu peito Dos cria que não estão mais aqui 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 Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Oh, 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 oh Peça a lili dos amigos Que estão privados Lê, lê Saudade batir no meu peito Dos cria que não estão mais aqui Aqui A rocha, a paredão Suíga, a jota, dê Bora, Júnior Bracite O gordinho mais estourado do Brasil Puxa, meu filho Oh, papai Isso é a pegada mais diferente do Brasil Isso é Paulo e não vai O foda é que eu sou louco Pelas tuas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu zero tudo E você foi só cama Foi amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei, que droga Um cervejo foda Um cervejo foda Viciei, que droga Um cervejo foda Um cervejo foda Um cervejo foda Mas só me enxerga Viciei, que droga Viciei, que droga Um cervejo foda Viciei, que droga Um cervejo foda Um cervejo foda Um cervejo foda Viciei, que droga Um cervejo foda Um cervejo foda Um cervejo foda Um cervejo foda Isso é Paulinho Não vai Arrocha Paredão E vai saber notícias Vim em todo canto da cidade E vai receber fotos minhas Aí no WhatsApp Eu não Vou Te dar um gostinho Um dia Não Tem notícias minhas E vai curtir Cada stories Da minha volta Por cima Só pra tu me ver Bebê Só pra tu me ver Beijar Não Vou te bloquear Não Vou te bloquear Só pra tu Me ver feliz Pra me ver te superar Não Vou te bloquear Não Vou te bloquear Se é pra tocar no paredão Paulinho Não vai A pegada É que você respeita E vai saber notícias Vim em todo canto da cidade E vai receber fotos minhas Aí no WhatsApp Eu não Vou Te dar um gostinho De não Tem notícias minhas E vai curtir Cada stories Da minha volta Por cima Não Só pra tu me ver Bebê Só pra tu me ver Bebê Não Vou te bloquear Não Vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Não Vou te bloquear Não Vou te bloquear Não Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vou Só pra tu me ver Bebê Só pra tu me ver Beijar Não Vou te bloquear Não Vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra me ver te superar Quaredão Onde do açaí Agora meu parceiro Marciel Escuta o hit Chora minha guitarra Ô paixão Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Estamos à prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que fala te ama e fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te promover com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você se ligam toda se segue sem dor A maior saudade que todos os tem A maior saudade de todos os tem A rocha para a idade de você A rocha para a idade de você A rocha para a idade de você Tem começo que o fim não passa na cabeça, até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor, é a boca que fala te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que vocês se ligam todas e se seguem sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Puxa, menino E na guitarra Puxa, bateu Puxa, jadeiro Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se agumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca em deslizos do amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar A rocha, a rocha, a rocha, paredão Isso é Paulo Novaes Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca em deslizos do amor E coloca em deslizos do amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como a água do mar E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como a água do mar Isso é o Paulinho Falando de amor E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo, hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdendo um tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Tem mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil Tá difícil, não consigo acreditar É que a gente vai terminar É o Paulinho Falando de amor Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdendo um tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar Mas quando você passar Mas quando você passar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar Às vezes, o meu perdão Ninguém foi lá, naquele bar Colocar uma dose na sua boca e te obrigar Veja eu não tava lá, na sua mente Mas eu sei que esse erro planejado, consensado e consciente A culpa é sempre de uma figa de bebida De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, medicina e sinte Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma figa de bebida De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, medicina e sinte Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava tu ir Isso é a pegada mais diferente do Brasil Ninguém foi lá, naquele bar Colocar uma dose na sua boca e te obrigar Veja eu não tava lá, na sua mente Mas eu sei que esse erro planejado, consensado e consciente A culpa é sempre de uma figa de bebida De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, medicina e sinte Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava tu ir Isso é a pegada mais diferente do Brasil A rocha, paredão Bora meu parceiro, Leninho Iago Promoções Quer namorar comigo? Pintar de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha Mas eu gosto Chama! Olha quer namorar comigo? Puta de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha Mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras Botada nas gostosinhas Só nas puta Nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas gostosinhas É só nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas gostosinhas É só nas puta Nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas gostosinhas É só nas puta Nas puta Putariazinha Quer namorar comigo? Tá, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Outro que é casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto de trazer rada Quer namorar comigo? Tá, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Outro que é casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto de dar É só botada nas cachorras, botada nas gostosinhas Só nas puta, nas puta, putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas gostosinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas gostosinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinha É só botada nas cachorras, botada nas gostosinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinha Se é pra tocar o paredão Bora meu parceiro negão, tamo junto É tu arbolira É só botar o paredão É só botar o paredão Obrigado.